Oeno É o DJ ZCaralho Isso aqui não é macumba É o DJ ZCaralho É o DJ ZCaralho Te pego lá no peco Te pego lá no peco Te pego lá no peco Tako sako sako xota Takofon takeo Da mehr biroki Tumba, tumba, alguma rumba, tumba, 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 tumba É o DJ G, caralho É o DJ Pabr, tumba, 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 tumba Te pego lá no beco 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 De pego local Pegeんねピ andere pi努 Begando me, be loco e quali Begando me, be loco e quali Begando me, be loco e quali